Então, acho que vou fazer primeiro uma pequena introdução à Guiné-Bissau, porque imagino que haja muita gente aqui que não esteja familiarizada com os detalhes do que me eu hoje me ofereço. A Guiné-Bissau é ao contrário de Moçambique e de Angola uma polónia de exploração, não é uma polónia de povoamento. O primeiro contacto que muitos dos guinenses tiveram com os portugueses em massa, não é, com os portugueses brancos, foi com o início da guerra e com a ida das tropas poloniais para a Guiné-Bissau. Isto leva também a que o meu contacto com as pessoas com quem conversei lá, eu acho, eu tenho experiência, alguma experiência de fazer entrevistas em Moçambique, é muito mais fácil fazê-lo na Guiné-Bissau, porque as pessoas não olham para ti como uma representante do regime colonial e do regime que as massacrou durante centenas de anos. Então, acho que este ponto de partida é um ponto que faz com que algo tudo a quanto falaram comigo, seja um bocadinho diferente daquela que eu tive com a experiência em Moçambique, e imagino que em Angola também isso aconteça, por se tratar de uma colónia que tem um contacto com Portugal e com os portugueses muito mais tardio e muito menos violento é sempre, mas com uma violência que foi perpetuada por menos anos. Posto isto, este trabalho surge de um desafio da professora Paula e surge à margem da minha pesquisa de doutoramento, que é sobre homens, não tem nada a ver com as mulheres, portanto esta foi a minha primeira incursão a entrevistar mulheres. A minha pesquisa de doutoramento é sobre os comandos africanos que combateram na Guiné do lado do exército português, e porquê na Guiné, porque os comandos africanos, os comandos africanos foram uma tropa de elite, a Guiné-Bissau foi a única das colónias a ter companhias de comandos africanos totalmente constituídas por negros, porque em Moçambique e em Angola havia tropas brancas também nos comandos africanos, e depois porque os comandos africanos foram instrumentalizados por então governador da colónia, que era o Spínola, que tentou que eles representassem a força guineense num cenário de independência, como se fosse uma tentativa de neocolonização, eles seriam os fantoches do governo de Portugal, que ficavam sobre a alçada de Portugal, mas com uma fachada de somos negros guineenses que mandam os destinos no país. Então, fazer um trabalho com mulheres à margem do meu trabalho de doutoramento foi uma questão estratégica, porque eu tenho escolhido estas mulheres. As mulheres que entrevistei são todas ou casadas ou que foram casadas no tempo de guerra com antigas tropas portuguesas. E aqui também tentei de marcar-me, por um lado, da mulher negra que é deixada para trás pela tropa branca, e por outro lado tentar trazer uma nova perspectiva que é a da violência colonial, depois do fim do colonialismo. O que é que Portugal abandona estes homens? Estes homens eram portugueses, jogaram bandeira, abandona estes homens à sua sorte. O que acontece é que depois da independência eles são considerados traidores de raça e de classe. E o PA já sempre vai perseguir-vos para os matar. E estas são as mulheres que acompanharam estes homens durante este percurso. E têm também um papel importante e que foi completamente invisibilizado. Antes de começar, coisas que eu gostava de dizer sobre mim, porque acho que é importante para os resultados da pesquisa. A primeira vez que eu fui à Guiné-Bissau foi em 2012, trabalhei lá durante um ano e desde então me jovem ao país quase todos os anos, fui jornalista e geralmente vou a fazer uma reportagem ou um documentário. E a Guiné-Bissau abriu montanhas de portas. Eu acho que não estava aqui no SES se não tivesse ido a primeira vez para a Guiné-Bissau. Porque acaba por ser aquela coisa no currículo de marca das outras pessoas. E acho que é importante falar das mais-valias que nós trazemos da pesquisa de campo. E eu além de ter aprendido imenso, de ter aprendido a olhar para coisas que me passavam completamente despercebidas e que valerei adiante, acho importante referir da forma como o país me acolou o meu percurso e me ajudou. Eu não vou lá ajudar ninguém, não vou lá dar voz a pessoas que não têm voz e que querem muito falar e nunca conseguiram, não. Eu vou lá ouvir e efetivamente as pessoas falam porque têm várias motivações e eu também vou lá ouvir porque também quero trazer dali alguma coisa. Sobre motivações para falar, acho que foi a Isabel que falava há pouco, toda a gente fala com algum motivo e geralmente as motivações das pessoas vêm sempre ao de cima durante as entrevistas, nós podemos valorizá-las ou não. Os homens falavam sobretudo porque viam em mim um veículo que podia trazer a questão das reformas que eles queriam receber do governo de Portugal, podia dar voz àquilo. Então eles falavam muito e sempre a meio das entrevistas diziam mas pode-me ajudar, pode levar o meu cartão da tropa e trazer ver lá em Portugal que eu também sou português, que eu também tenho direito a uma reforma. Era sobretudo esta grande motivação destes homens falarem, homens que muitos deles me disseram que gostavam de contar aquela história pela primeira vez. As mulheres também falaram, nem de um lado nem do outro, nunca ninguém negou uma entrevista, normalmente os guinenses e com todas as generalizações que estão dentro da palavra os guinenses, mas são pessoas que estão disponíveis para falar e para ouvir, é muito raro haver alguém que não tenha tempo, a pessoa aborda e não, ai não tenho tempo, não quero falar, isso é exceção à reino, mas as mulheres falavam sobretudo porque viam em mim um veículo de eu ajudar os filhos dela a poderem vir estudar na Europa. Elas foram casadas com tropas portuguesas, portanto elas sabem que os filhos se fossem reconhecidos, se os seus maridos fossem reconhecidos e por consequência os filhos, havia uma porta dos filhos poderem vir estudar na Europa. Então era o que vinha sempre ao de cima quando elas falavam, é mas arranjou uma maneira do meu filho conseguir uma bolsa para ir estudar para a Europa. Isto, a parte mais importante da entrevista, mas acho que é importante referir porque as pessoas não falam de bola, há sempre uma motivação para falarem e estas foram as motivações principais que eu encontrei. Deixem-me lá ver aqui a minha cábula para não me esqueceram nada. Então, à parte de serem mulheres de comandos, eu decidi entrevistar mulheres comuns, banais, que não fazem parte nem dos livros de história, que ninguém indicou o nome e também que não vivem em Bissau. Normalmente o que acontece, a Diné não é um país propriamente fácil de se fazer pesquisa de campo, para quem não conhece como é que se pode deslocar no país, porque os transportes públicos não funcionam da mesma maneira que os transportes públicos na Europa. As redes de contato também funcionam de forma diferente. E então eu decidi que as pessoas que são sempre ouvidas geralmente estão em Bissau e fazem parte de uma elite. Seja é uma elite intelectual, uma elite política, uma elite militar, é sempre alguém que está ligado a algum grande feito. Então, para chegar a estas pessoas, o que fazia era dirigir-me sempre no interior, mais para o interior, tentei cobrir diferentes áreas e o que fazia é, quando chegava ao sítio, ao meu destino, chegava um café e perguntava a casa aqui, alguém conhece, ou um antigo tropa português, ou alguém que tenha sido casado com um antigo tropa português e eram dois minutos, até que de repente eu tinha um rol de nomes e as pessoas geralmente iam comigo até à porta das casas destas pessoas e como procedimento que eu fazia sempre era, eu apresentava naquele dia, dizia o que ia, dizia sobre o que é que gostava de falar e voltava no dia seguinte, porque achava bastante intrusivo chegar ali num dia e começar logo a fazer entrevista. Além disso, o que eu dizia como abordagem é, eu gostava de ouvir histórias sobre a guerra, eu não dizia mais nada, gostava de ouvir as suas histórias sobre a guerra. E, de referir também que é importante, eu levava uma câmera, eu filmei todas as entrevistas e isto foi quase uma esquizofrenia que eu tive comigo mesma, que era, por um lado pensava, mas o que é que eu estou aqui a fazer, não é? O que é que uma branca portuguesa está aqui a fazer, a perguntar, por um lado, a trazer uma história da Guiné, que é a história pós-independência, não é? E que está a problematizar o regime do PAIGC pós-independência. O meu lugar, que fala, permite-me fazê-lo? O sítio de onde eu venho, permite-me fazê-lo? Esse foi logo o primeiro questionamento. Depois, também me perguntei muitas vezes, se eu fosse guiniense e negra, as respostas que eu obteria seriam as mesmas? Nunca vou, nunca vou, nunca vou saber isso, mas foram dilemas éticos com os quais eu me preparei sempre. Incrivelmente, a questão da câmera, que era uma questão que eu achava que ia ser um obstáculo, tornou-se bastante orgânico, no sentido em que a câmera ficava aqui, eu permitia a câmera gravar, eu tentava estar mais próximo das pessoas e as mulheres, sobretudo, gostavam de ver depois a sua imagem refletida e eu, no final, imprimia fotografias e distribuía cada uma delas, ou seja, foi, foi uma coisa que não constituiu de maneira nenhuma um obstáculo. E eu sei que estar aqui a dizer isto, bom, eu duvidava quando me diziam isso, quando se faziam entrevistas, quando iam para o campo fazer entrevistas e diziam, ah não, a câmera foi muito orgânica, eu, a câmera nunca é orgânica. Não consigo, porque eu não estava no corpo delas, não consigo provar que as respostas seriam a mesma, as mesmas se não houvesse uma câmera, mas aquilo que efetivamente ressenti foi que não foi um obstáculo a que me estava a ser dito. E daí ter continuado a fazer as entrevistas com o campo. Então, esta pesquisa que os outros queriam apresentar foi feita entre novembro de 2017 e novembro de 2018, que foi o tempo que eu estive na Guiné para fazer a pesquisa de campo. E como linha transversal, ao que vos vou aqui mostrar, porque no fundo eu vou mostrar os meus erros, o que é que correu mal, o que é que correu menos bem, ou pelo menos o que é que não correu de acordo com as expectativas que eu tinha, como linha transversal, que eu tivesse em mente ou posição ao que é o ambiente controlado, em que nós escrevemos, pensamos e adaptamos os projetos às linhas de financiamento. E como é que esse ambiente controlado, onde nós pensamos sobre isso tudo, é inversamente proporcional ao caos do trabalho de campo e aos imprevistos do trabalho de campo. E agora perdi no que estava a dizer. E também estamos a uma distância geográfica. E quando pensamos nisso, estamos a uma distância geográfica e social significativa das pessoas sobre as quais versam as nossas investigações. Basicamente, entre um mundo que é um bunker, que é o escritório, e o campo, há uma figura, que é a figura do investigador, que ao contrário do que acontece no escritório, que podemos sempre estudarmos no trabalho de campo, nós temos olhos nos olhos com as pessoas e ficamos completamente nus. E as nossas ignorâncias ficam completamente dispostas. E a ignorância e o desconhecimento é muito. Então, agora, as dificuldades que eu encontrei, agora especificamente nas entrevistas com mulheres, foram muitas. Primeiro, a língua e a cultura. O português não é a língua na Guiné. O português é a língua em Bissau. Na Guiné fala-se crioulo. É a língua não oficial, mas oficiosa. Dentro do crioulo existem mais 30 línguas. E fora de Bissau, o crioulo é a língua secundária. No interior da Guiné é uma língua que as pessoas falam com dificuldade. Então, esse para mim foi um grande desafio. Eu falo um crioulo médio e baixo, dá para desarrascar, dá para fazer perguntas. Mas, quando me depar com pessoas que falam um crioulo médio e baixo igual ao meu e que tem como língua materna, ou fula, ou balanta, ou majaco, ou nalu, a coisa complica-se. Depois complicou-se também a questão das referências culturais. É que não era só a língua. É que, como eu vos vou mostrar agora, os símbolos eram outros. Por exemplo, vou-vos mostrar a entrevista com... Então, este é um exemplo em que a minha pergunta é desadequada, porque não é uma coisa importante para ela, portanto ela não a marca. com a minha pergunta. Com a minha pergunta, a minha pergunta é que você faça? Com a minha filha? Com a minha filha. Não é uma pergunta. Não é uma coisa que eu falei. Com a minha filha, por exemplo? A idade não é uma coisa que seja importante, há muitas pessoas no interior da Guiné que não sabem a sua idade, mas têm referências temporais, só as medem de uma maneira diferente, entretanto os vídeos foram todos à vina, mas eu vou vos tentar, acho que é isto, se decidir, como é que ela não sabendo a idade, tem outro tipo de referências, não é? E o que é que lembra de que tempo há? O que é que lembra, qual lembrança que tem de que tempo há? Tempo de Guerra. Não é, não é, mas é tempo de guerra. Aí em que cresci um bocado, a mamã saiu. Não quis ficar até a filetar. Ela não sabia a idade, não sabe o ano em que foi o tempo da guerra, mas sabia que as mamas já lhe tinham nascido. Era a referência dela. Isto foi só um exemplo para vos mostrar um bocadinho do Lost in Translation, que foram muitas vezes as entrevistas. Depois, outra coisa que eu notei nas mulheres que não encontrei nos homens. Os homens estavam muito mais habituados a falar sobre si e a ter um espaço onde podiam falar algo sobre si. As mulheres, não. Aliás, o título da apresentação, não sei porque isto escomentou tudo, acho que não vai precisar voltar a ouvir. O título da apresentação, deixem-me olhar para ele, significa que as mulheres batem de peito de frente, de peito risco, mas mantêm tudo na surdina. Isto foi o que me disse uma, a Mariana, que é esta senhora aqui, quando eu lhe perguntei, mas parece que você fala de tudo, não é? Da prisão do seu marido, da morte do seu marido, de ter criado filhos sozinha, do seu último filho não ter conhecido o pai, como se me tivesse a contar que é que comeu ontem ao jantar, com uma leveza e a origem. Não, é porque nós passamos por isto, mas temos que conseguir seguir adiante e para seguirmos adiante não podemos estar sempre a falar das coisas maus. A Guiné tem uma expressão que é jeito cá tem, que é não há nada a fazer, é assim, é assim, a vida tem que continuar, eu tenho cinco filhos para criar, tenho uma casa para sustentar, portanto, há que andar para a frente. Então, muitas vezes o que eu sentia era que, extraposida à letra, significa que as mulheres batalham muito, mas mantêm tudo em silêncio. O que eu sentia é que essa batalha que muitas das mulheres tinham levado ao longo da sua vida, fez como se quase lhes tivesse, não é uma metafísica interna, mas como se, aparentemente, no momento da fala lhes tivesse sido roubada a metafísica e os sentimentos sobre aquilo que diziam. Isto aconteceu também porque, como eu vos disse, eu não passei muito tempo, isto não é a minha tese de doutoramento, foram entrevistas feitas à margem, eu não passei muito tempo com estas mulheres e senti que, se voltar lá, se conseguir passar mais tempo, provavelmente vou obter outras respostas. Desta vez, o que eu consegui foram relatos muito, muito genéricos sobre as experiências delas na guerra. Até lá está, a aparente indiferença, como que também quero-vos mostrar aqui o exemplo da Alinata, como que as pessoas falavam de coisas para mim, na minha concepção, mais uma vez, eram coisas que lhes deviam causar sofrimento e dor. E estávamos a falar daquilo com malvoreza, que ainda hoje eu tenho alguma dificuldade em encaixar. Como é que me foi desta forma? Quase, mano. E como é que eu faço isso para uma mulher que fica só tanto tempo? A mim fica tanto tempo. Eu colo mal a mãe, sim, tenho que a estrutura, a mim, só mal a mãe. A mim não tem um caminho de mamãe, bai e cá-riba, mas... Um caminho de... A mim é um caminho de ensino, estou aqui vindo. É uma praticidade, não é? Não tinha medo que o marido não voltasse. Não, sentei, fiquei à espera e eu venho, pronto. E depois também não senti uma abertura para continuar a explorar muito por ali. Porque quando essa abertura não se sente, a pessoa para e não vai mais além. Então, outra dificuldade... É uma obra daquela, uma missão, não é? Outra dificuldade. Além desta... Desta... Lost in the Translation, de tanto linguística, de língua como de cultura, foi como é que se chega a estes sítios. É difícil. Muitas das vezes, o cara... Para quase todas estas entrevistas, eu fico pelo menos um dia parada na estrada porque o pneu avari... Porque o pneu rompeu, porque o motor precisa não sei do quê. Portanto, há sempre um problema no carro. As estradas eram assim. E isto foi uma dificuldade, tal como foi o clima. Eu não estava adaptada. Já tinha estado na Guiné, mas estive quase sempre em Bissau. Eu não estava preparada para aqueles níveis de humidade. Muitas vezes, eu acabava às entrevistas porque não conseguia mais. Sentia mesmo a desfalecer. E acho que é uma coisa também importante quando se prepara trabalhos de campo. Isto existe, não é? As pessoas não conseguem fazer... Eu não conseguia fazer entrevistas cinco horas sem parar porque sentia-me cair para o lado com o calor. Umas vezes com o calor, outras vezes com a chuva bem tensa. E aqui acho que sou bem porra o carro como uma das entrevistadas. Por causa da chuva. Então, queria-vos falar aqui um bocadinho de quem são estas mulheres, das histórias delas. E aqui vou ler, porque já não as tenho a todas de cabeça. Mariana. A Mariana de Sissé tem 67 anos, ou tinha o ano passado. Era ainda criança quando foi levada para a guerra com o pai. Foi levada para a mata para lutar com o PAIGC. Com o Partido Africano da Independência da Guiné e do Cabo Verde. Então dizia-me ela, íamos tomar conta da terra. Isto é a nossa terra e nós íamos tomar conta do país. Foi por isso que eu fui levada. Fui eu, o meu irmão, a minha mãe e o meu pai. A Mariana estudou enfermagem na União Soviética e pouco depois de ter regressado à Guiné-Bissau foi capturada pelas tropas portuguesas. Desde essa altura, e ela foi capturada no ano de 69, portanto a guerra só acaba em 74, ficou a trabalhar como enfermeira para o regime colonial, portanto uma pessoa que tinha ido para a mata com o PAIGC e com a família, fica a trabalhar como enfermeira numa estrutura colonial, que é o Hospital de Farim. E, além de ter ficado a trabalhar no Hospital de Farim, casou com o Mário Amadeu. O Mário Amadeu, que era um comando, um tropa português. E eu pergunto-lhe, mas não havia problema, a sua família estava toda na mata, no lado da Independência da Guiné e você vai casar com um homem que está do lado do Exército de Portugal. E eu digo, não havia problema nenhum, porque o meu pai estava longe e eu é que escolhi o homem com quem queria casar. Eu gostei deste e casei. A guerra já era, eu não podia voltar para a mata, portanto casei com este homem e fiquei que ia ser enfermeira. Eu insisti, tentei com as mais variadas perguntas, que ela problematizasse um bocadinho mais isto. Nunca consegui. Eu quero acreditar que não consegui por falta de astúcia minha, ou porque não irá ainda o momento e que ela irá problematizar-o mais tarde, mas neste momento para seguir para ela era uma coisa naturalíssima. A família está na mata, ela teria ido estudar porque o PA e a IGC a enviou e neste momento ela está casada com um tropa português. Dizia-vos, o Mário foi comando africano do Exército Português até 74 e a Mariana teve três filhos com ele. Quando o marido foi preso por ter lutado do lado de Portugal e ser considerado um traidor, Mariana estava grávida do terceiro filho que nunca chegou a conhecer o pai. O Mário foi morto na prisão, uns anos a seguir à independência. Eu perguntei-lhe, mas sentiu raiva? E ela disse-me com ânimo de sério, mas como é que eu podia não sentir raiva? Fiquei calada porque não havia outra folha, mas raiva senti, só não a disse a ninguém. Tinha de trabalhar para sustentar-me a mim e à minha família e todos os meus filhos estudaram porque eu fui enfermeira e consegui um salário daí que permitia que os meus filhos estudassem. A Rosa. A Rosa tem 68 anos, nunca estudou, primeiro porque tinha de tomar conta do irmão mais novo e depois porque a tia do marido não a deixou. Amarrou, a expressão amarrar é quando fazem um acordo para casar, amarrou o casamento com Arnaldo Correia aos 12 anos, casou-se com 16. A Rosa trabalhava em casa e comprava carvão a granel para depois vender em sacos de 100 francos. Vendia os sacos de carvão a 100 francos à beira da estrada. O marido era mecânico no aeroporto, mas depois veio a guerra e teve de ir para o exército. Era uma coisa obrigatória, ele não pôde escolher, disse ela. Quando veio a guerra, pegaram nele e torturaram. Quando veio a guerra, diz-me, isto estou a citar, quando veio a guerra, pegaram nele e torturaram-me. Eu sofri um choque e fiquei doente. Ela diz quando veio a guerra, porque para a Rosa, a guerra começou depois da independência da Guiné, que foi no momento em que o marido e a família começou a ser perseguida. Ela era mãe de quatro filhos, quando Luís Cabral, ela era já mãe de quatro filhos quando o Luís Cabral chega à presidência e o ano de 74, portanto o primeiro ano de independência, estava a chegar ao fim quando ela viu o marido a ser espancado e levado pela polícia à porta de casa. E agora estou a citar o que ela me disse. Fiquei doente, doença da cabeça. Fiquei com complicações, fiquei a falar, a falar, a andar e a andar, a falar e a falar. Nem controlava a minha cabeça. Ficava a andar, não podia. Tive que ir com os meus filhos para a casa da minha mãe. Hoje já estão melhor. Vou ao hospital todos os meses. Estou-vos a contar estas histórias e em nenhum dos relatos eu não senti uma ponta de vitimização de eu sou uma coitada na vida e a palavra coitadeza é uma palavra que se usa bastante na Guiné, estou na coitadeza, estou aqui na pobreza, mas estas mulheres falavam com muita objetividade, foi assim, 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 hoje se passou porque, entretanto, eu tive que fazer, tive que passar por uma série de entraves, mas também tive que superar se queria continuar a viver e se queria que os meus filhos continuassem a viver e a estudar. A Aissatu Saidi, a Aissatu é a única delas que não foi casada com nenhum tropa português, mas também tem uma história que se cruza com a guerra. Esta entrevista foi especialmente difícil porque ela misturava o Mandinga com o crioulo e o de Mandinga não percebia nada, então parte da entrevista foi feita com o filho dela, traduzindo o que ela dizia em Mandinga para crioulo. Então, conta-me a Aissatu, no ano em que casou, os partidos conseguiram as armas e a guerra começou. O pai deu-a em casamento a um homem e juntos foram para o mato com o PAIGC. Não criou o marido, mas não havia nada a fazer. Esteve 12 anos acampada, separou-se do primeiro marido e teve sete filhos, dois dos quais morreram, e ela frisa os que morreram. E depois diz, bom, o meu primeiro marido deixou-me e ela diz a seguinte frase, se o homem portar relações de manhã, procuro outro homem até que o sol esteja quente. Como é que vou ficar sentada à espera do dia em que vou morrer? Quem é que me vai carregar? Ninguém. E ela explicava assim porque rapidamente foi à procura de outro homem e esta expressão, porque o crioulo é uma língua muito metafórica, é portou relações comigo de manhã até o sol se for eu vou encontrar o homem. Rapidamente eu vou encontrar alguém porque não quero ficar sozinha. E depois diz, nós muçulmanos somos assim, é assim que fazemos. Já perto do fim da guerra, quando uma das filhas dela tinha acabado de nascer no mato, os brancos, e aqui vou citar, apanharam-nos. A ela, à filha recém-nascida e ao segundo marido, elevaram-nos para Bissau, no helicóptero. Como acabava de dar à luz, disse não a maltrataram, mas ao marido bateram e quase o mataram. Ela não queria, ao início, ela disse, eu quero falar, mas não quero falar contigo porque tu és branca. E depois eu comecei a, tive um bocadinho sentada com ela a conversar em que eu e ela já me tratava, depois já era a filha, então podia falar. Claro que ela era filha, não porque ela achava que eu era filha dela, sequer que, não acho que tinha nenhum afeto especial por mim, mas era uma forma de dizer, olha, daquela barreira inicial, porque tu és branca, eu não quero falar contigo porque os brancos maltrataram o meu marido, está ultrapassado, portanto vamos lá, vamos lá conversar. Era uma expressão simbólica de dizer, se calhar, até és bem-vinda. A Ileana. A Ileana está a fritar filhosos quando eu chego à casa dela e ela vive com o marido, o Paulo Rodrigues, vivem juntos há 45 anos, conheceram-se em Tite, no sul da Guiné. A Ileana tinha um filho ao colo porque o marido, que era um antigo tropa português também, tinha vindo para Portugal e tinha abandonado. Era um antigo tropa português negro, portanto não foram só os soldados brancos que abandonaram as mulheres. O ex-marido da Ileana era um tropa português negro que veio para Portugal e a deixou com os filhos. E diz, a Ileana trabalhava como costureira e diz, tinha de ganhar a vida. Cada um tem a sua forma de criação, de educação. O homem estuda muito, mas a mulher, se for a tua mãe a criar, estudas muito, mas se não for a tua mãe, não estudas. A criação de antes era assim. O Paulo estava deslocado numa operação dos comandos africanos, quando eles se conheceram, depois vieram viver juntos para Bissau e voltaram para Tite, mais tarde. Tite, que é no sul da Guiné. Para sustentar a casa, a Ileana sempre vendeu um bocadinho de tudo, à beira da estrada. Farinha, óleo, bolo, rissóis. E quando eu lhe pergunto, e um episódio que recorda daquele tempo? Eu pergunto-lhe do tempo de guerra, mas o episódio que ela me recorda é o episódio depois do tempo de guerra. E diz-me assim, aquilo que eu me lembro mesmo é da jantarada que preparei lá em casa para os colegas da tropa do Paulo. O Paulo, que era o comando africano das tropas portuguesas. Poucos dias antes do meu marido ter sido preso. Os amigos dele encheram completamente o quintal. Comeram, compraram bebidas, beberam e beberam. Cada um foi para a sua casa depois. Nessa mesma madrugada, prenderam-nos a todos. Uma, duas semanas depois, encontraram o Paulo e prenderam-no também. Daqueles outros, vieram cá jantar em casa. Nem um só está vivo. Nem um. O Paulo teve sorte. Este é o episódio que ela recorda desse tempo. Quando lhe pergunto das dificuldades em criar os filhos, porque o marido ainda teve preso bastante tempo, ela desvaloriza. Diz-se tudo se queria porque ela trabalhava, vendia à beira da estrada. Portanto, isso não foi uma coisa que aparentemente, no discurso dela, a tivesse marcado. Este episódio, sim. E então, agora, queria terminar com a Aminata e mostrar-vos que estes vídeos são entrevistas de muito tempo. Editar isto leva muito tempo. É só conseguir editar a história da Aminata. Isto tem 10 minutos. E que acaba por ser um bom exemplo daquilo que aconteceu durante as entrevistas. O resultado das entrevistas não é nada a resposta às perguntas que eu levava preparadas. É basicamente aquilo que estas mulheres me escolheram contar. Porque as perguntas que eu levava preparadas, desde a primeira entrevista, eu percebi que não faziam sentido. Não faziam sentido eu fazer aquele tipo de questionamentos a uma pessoa que tinha acabado de conhecer. Este projeto queria falar de afetos e relações amorosas destas mulheres no tempo de guerra. Mas quantos de nós é que estamos dispostos a falar sobre as nossas relações sexuais? Com quem é que estamos dispostos a fazer? E em que momento é que o fazemos? Com certeza que não com uma desconhecida que chega de repente à nossa casa. Então, vou-vos mostrar aqui a Aminata. Acabar um bocadinho. E acho que é um bom resumo do que consegui com as entrevistas. E acho que é um bom resumo do que consegui com as entrevistas. A Aminata também é escola. Ele também. Porque se garanto, fala com a mama. É escola, é escola a casa. Ele também vai, eu vai, eu vou, ele vai, eu vou, ele vai, eu vou, ele vai, eu vou, ele vai. Fala com a minha amiga. Vim vai cá, eu lhe garanto, sim. Que elas também falam com as famílias, que não há nada. Ele vai, eu vou, é casa, muito. Mas, vou-me, quando você olha o homem, vou-me, 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 e vai-se bonito, e que aparece bonito, vou-me, o que é que pensa na boa cabeça? Que bonito. Bonito. Olhar uma gala, que bonito a montar. Gostaria. Gostaria. Gostaria de ver mais pelo menos, que bonito. Gostaria de montar em casa. Gostaria de montar em casa. Ah, não, mas é uma decisão. Fala que você é de uma boa família que está amada em casamento. E boa família. Não família. Família de homem, família de mulher, e na casa de monta. Gostaria de montar na escola ainda? Gostaria de montar em terceira classe. É, terceira classe. A mim, terceira classe. A mim, depois, escrevi meu nome dele. Se volte, tem. Depois, que a gente também se esqueceu. Mas até escrevi meu nome. Me esqueceu mais carinho, porque é uma mulher ali. A mim, terceira classe. Explica-me, por conta passado do bom casamento. Como alguém que cá estava. O que é comer no dia a dia? Como é que não é? Como é que não é? Como é que não é? Como é que não é na casa? Como é que é sido o dia de casamento? Dia por casa? Dia de festa? Dia de festa. Eu pôr direito. Eu pôr direito. Eu pôr direi. Eu pôr direi. Numa cidade tinha filhos. Não. A minha casa não tem filhos. Eu já tinha filhos. A minha casa não tem filhos. A minha casa não tem filhos. Eu não conheço. Nenhum homem não tem filhos. Nenhum homem não tem filhos. É o único homem. E o primeiro homem? Esse que é o primeiro homem, esse que é o único homem, esse. Qual lembrança que tem de vir tempo do mar de guerra? Tempo do guerra. Não vamos a tempo do guerra. Olhamos lá, saí que eles se invocaram. Não vamos sair. Só que não disse que já estou ficando. E mando os mangaletes que ele pega. E mando eles que ele pega na prisão. No homem, ele vim para a prisão. Ele vim para ali. Olhamos lá, tenho barriga por meio. Primeiro barriga quinta. Primeiro barriga quinta. Aquela que é a primeira barriga. Esta é a próxima proposta. Aquela que é a primeira barriga. Olhamos lá. Quantos meses? Oito meses de barriga quinta. Oito meses de barriga quinta. E vim pegar ali e levar da prisão. A mim que está com minha cibianda, ele vai da prisão. Ele está na prisão. Ele está na prisão. Então, vem para ali. Vem para ali que o menino. Não vem sair. Vem tomar o menino e levar na prisão. Vai mostrar o menino na prisão. E quantos? Ele disse que mostra o menino na prisão. Ele vai mostrar o menino na prisão. Vem mostrar que ele é na prisão. Pega o menino assim. Leva-o na prisão. O que é que o Malagro falava para levar o menino? Me falava, a polícia que está lá, me falava para mostrar ao menino que a polícia aqui está lá. Me falava, mas fazia um favor, outra a minha homem, para mostrar o filho. E vim aqui lá também, e bom, e bom, e bom polícia, sabe o que são. E vim entrar na minha homem, na prisão, e diz, ele fala, ali, não me engano, não me engano. E sai só um fraco, ali, não sai ali, não me engano. E toma o menino e perdi, está lá nesse mundo, não jumbai, jumbai, ele não jumbai, jumbai, ele está aqui, não está lá. Então, o nome é que não me engano está aqui. Amém. E também conosco a minha mãe, tudo dia, como eu cuelho, não me engano, eu vim aqui. Tudo dia no jumbai na prisão. Tudo dia, se levou a prisão, a minha mãe, eu vim lá. Eu vim lá, 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 eu vim lá. Eu vim lá, eu vim lá, eu vim lá. A gente tem um homem de trabalho e esse homem é que a gente está. E a gente tem uma mãe de família. A gente tem um homem morre e um homem morre. E a mãe com ela 50 anos. o que faz com a minha mãe? Eu, meu pai, não vou falar. Mas não vou falar que a minha mãe se acessem. Quando eu falava com a minha mãe, eu falava com a minha mãe. Eu falava que ela ia me abra. E ela não ia me abra. Eu falava que, com a minha mãe estava no meu filho ela ia me abar e me abstrava. Eu fico com a minha mãe, limone, poucos limones. Quem me ensinou, vi um pouquinho que me ensinou dentro do limone. Pensando assim na rua, um cobrilho, um aralho, um pouquinho acerto para levar. Poen tirasinou na polícia. E oi tirasinou, e oi tirasinou, me ensinou quei boiasinam. Me ensinou quei. Polícia contradiu. Eu acho que oi falam que comemês ingenuiu. Mas, minha mãe tem a moralar na Silva, com uma edificação. Eu disse que tinha homem para marar, não era mal. E falava, como é que me ensinava para ele? E cara mara, é. Falava, como é que não mara para ver se mara, se para ver que manda ele. Não mara. Não mara, não. Mara, cara mara aqui. Junda, junda para o policial, junda, junda para o policial. Estou que me seguirem com o policial. Também. Sabia que tinha homem que estava. Botei com curaja. Botei com curaja. Policia, inforka, não inforka. Ipanha minha camisa, não panya se camisa. Não indunda muito. Amin. Ipanha minha camisa assim, Idundala, não indunda se camisa. Que policial. Kameru. O homem, maram naoja na dizalena. E falava, como amina, amina, amina. Disa. Falava, como amina, disa. De aqui, sai na prisão. Que lá naoja, não lavar roupa assim. Hora ali, dez horas aqui a largada. Dez horas assim. É franco, mas ali, boa. Tô aqui, me panta. Quando fica contente. Eu fico contente. A minha largada, Sofurei e fazia quatro anos, na portugada. Sinta, para mim sinta ali, nenhum homem camisil, só um homem. Aminata, mas e tem algum nome, Manila, que tem mais do que uma mulher? A lábima tem só a vó? Só a vó. O que é misto e com vossa? Eu sou com vossa, minha cacaça ainda com vossa. O que é que o homem miste e com vossa? É, se ele está a ver parir, nunca tem o filho estatil. O misto divide igualmente com outras mulheres, nunca tem ciúmes. Você fica aqui ciúme? Nunca sei. Se eu não pôr o homem com outra mulher, nunca te apanha raiva. Nunca te apanha raiva. Não. Nunca te apanha raiva. Nunca te apanha raiva. O problema é que tem... Não, nunca põe na cabeça. Como você pudesse ser uma amiga? É. Se dia que eu não pude lavar, que ela está a poder lavar. A entrevista acaba mesmo assim porque eu não sabia mesmo o que eu devia dizer. Porque para mim o que ela estava a dizer fazia sentido. Eu não sabia continuar porque eu tentei de várias maneiras que ela problematizasse a segunda mulher do marido, mas aparentemente para ela não tinha problema nenhum. Isto foi... Este tipo de situações aconteceu muitas vezes, que era para mim o ciúme de o teu marido ter outra mulher na minha cultura é uma coisa natural. Para a Minata é este sinal de estatuto na família, por uns mandingas neste caso. O meu marido tem uma segunda mulher e depois ela não diz isto na entrevista, mas ela diz isto também é uma forma do meu marido não estar sempre comigo, de eu não ter que estar sempre a limpar-me. Há uma mulher para repartir as tarefas. E então, o relato dela é como eu vos dizia, eu não fiz as perguntas que eu levava preparadas, ia intervindo, mas o guião caiu por terra. As entrevistas foram se adaptando a cada uma das mulheres e aquilo que elas queriam. Porque há nitidamente coisas sobre as quais elas querem falar e outras sobre as quais não querem falar. E eu adaptei-me a isso e fui puxando, por exemplo, a Minata claramente queria falar da prisão do marido, mas não queria falar de como é que foi a primeira noite com o marido. Eu já vos vou mostrar um vídeo muito curto em que ela nitidamente não quer falar sobre isso. Então essa parte cai e comecei a explorar as coisas que eu sentia, que havia feedback e sobre as quais elas se sentiam à vontade e queriam falar. E aqui é isso, sobre os limites. Foi uma pergunta que eu senti, não vou mais à lei porque ela não me quer falar sobre isto, ponto. E se uma dúvida da minha é, se uma bocasa, se uma bajuda, que é o bocasa, bajuda, casamento, e está a estar consumado, naqueles dias, próprio ou depois só? Não entendo o que é que me fala. Não entendo o que é que me fala. O dia de casamento é muito produtivo também. Se ela não casas lá, é que sim vale. O dia de casamento. E ser de uma boa experiência, é isso que fica com o homem no primeiro dia de cada vez? E ser de uma boa coisa? Ser de uma boa coisa. Sim? Primeiro, eu nem sequer estava muito à vontade de colocar esta pergunta, mas fazia parte, lá está, do guião que eu levava e que ia tocar, e depois nitidamente percebi que ela não quer falar sobre isto e passei às perguntas seguintes. E então, para terminar, porque já vou longa. Por um lado, se virmos da questão prática de qual era o projeto inicial, os objetivos foram falhados, porque eu não consegui respostas a muitas das perguntas iniciais que levava. Consegui um relato genérico sobre o que é que estas mulheres fizeram contar sobre aquele tempo, mas nada que fosse ao ponto das suas relações amorosas com. Mas o que senti também é porque é que isto tem de ser um problema. Se foi isto que eu consegui, se calhar o problema deve ser repensar a forma como os projetos são escritos e a forma como nos preparamos para o campo. E aí, pensando numa perspectiva de conhecer estas pessoas, tateei quais foram os limites, percebi quais foram os temas que elas queriam falar, quais eram os pontos importantes e abri um caminho para poder lá voltar. E voltarei sem grandes problemas porque acho que não ultrapassei a linha do bom senso. Que é, quando sentes calmo limite, não vais além desse limite se queres continuar a manter contato e uma relação com estas pessoas. E depois isto permitiu-me trazer linhas de análise e provavelmente se voltasse lá já teria uma série de outros questionamentos que não tinham nada a ver com os meus questionamentos iniciais. Agora há a questão que coloco, não é? Acho que, não me recordo do teu nome, que falavas de voltar e voltar a conversar com as mesmas pessoas. Como é que te chamas? Nisso. Eu acho que isso é super interessante. Também concordo que, não por uma questão do encontro do que é verdade, porque acho que a verdade não existe. Eu hoje estou a dizer isto, provavelmente amanhã se fizeste esta apresentação e encontrado-te as verdades. Mas é muito interessante, nós podemos repomar entrevistas e podemos explorar outros pontos. Mas agora, estão os projetos de investigação e está a academia preparada para ir contra um tempo produtivista, que é o tempo dos projetos e nos dar tempo para ir, pensar, sentir o campo, voltar. Como é que se financia este tipo de coisas? Porque os financiamentos estão preparados para que nós tenhamos uma ideia à partida, objetivos muito concretos e apresentemos estes objetivos. E quando não se apresenta nada, e quando não se consegue nada, como é que se faz? Queria terminar assim. Boa tarde. A gente já se apresentou um bocadinho, acho que já é preciso talvez apresentar, mas só explicar um bocadinho como é que apareceu este filme. Na verdade, ele é desvoltado de um processo que começou anteriormente e que tem a ver com a forma, portanto, como, primeiro, como nós saímos de Moçambique para o Brasil, em uma situação em que havia uma situação de ameaça ao Camilo, por causa de uma entrevista que ele tinha dado em Moçambique, em que questionava a não aceitação da Frelimo da importância de nacionalistas que não tinham estado na luta armada de libertação. Bom, não vale a pena agora contar toda esta história, mas as coisas ficaram bastante complicadas e nós decidimos que era preciso sair, talvez fosse a melhor maneira de enfrentar a coisa que fosse sair, durante um tempo, e era a maneira como eu encontrei de sair, porque, pronto, nós os dois tínhamos, éramos cineastas e vivíamos do que fazíamos, que nem sempre havia, mas às vezes havia, etc. E consegui, pronto, concorrer a uma bolsa da Capes e consegui sair durante quatro anos para fazer o outro armado. Quando nós estávamos no Brasil, o Camilo aduiceu, depois de uma visita de Amapulto, e mesmo trabalho de campo, ele foi também, e ele aduiceu gravemente, e nós ficámos numa situação em que os dois estávamos convencidos que ele ia morrer, de fato. E nessa situação de achar que eu ia morrer, no meu trabalho de doutoramento, tornou-se mais importante trabalhar com a história dele, do que trabalhar, portanto, com as outras histórias do cinema moçambicano, que era o meu projeto anterior. Portanto, era quase uma escolha entre, ou recolho agora esta história, ou ela fica por conta. Portanto, aí é um exemplo muito claro em como às vezes o campo se configura de uma maneira que a gente não espera, e nos obriga a opções que são quase bom. Ou deixo este senhor deitado na cama o dia todo sozinho enquanto eu estou lá no meu caso de escrever a minha tese, ou eu aproveito este momento para recolher a história dele, que também não é uma história qualquer, e que ele precisa de contá-la, até para se sentir livre para poder partir, se foi o caso de partir, ou, pronto, o que quer que seja. Bom, fizemos esse trabalho, durante esse trabalho, que era um trabalho mais de recolha oral, e era feito nos momentos em que ele estava com alguma energia para poder falar, que não eram todos. Já nós estávamos em Santos e houve um amigo nosso que se disponibilizou e disse, olha, mas vocês estão a fazer isso, vocês são cineastas, se vocês quiserem filmar essas conversas, eu disponibilizo-me para fazer o trabalho de cama. E então começámos a filmar as conversas. Portanto, este filme, o princípio deste filme, são essas conversas que tivemos em Santos. Entretanto, eu já estava a colaborar com a Maria Paula aqui, portanto, já tinha estado aqui em estágio e já havia esta colaboração. Em 2016. Portanto, em 2016, a situação do caminho realmente de saúde agravou-se muito. Nós não estávamos a conseguir, no sistema de saúde público no Brasil, encontrar, a um timing normal, uma resposta para poder fazer os exames que eram necessários, perceber o que estava a acontecer com ele, etc. Então, pedimos uma junta de saúde em Moçambique para vir aqui para Lisboa e tentar fazer a pesquisa aqui do que é que se passava com ele. E assim viemos. Quando viemos, já tínhamos iniciado esta recolha, estas pesquisas, que foram-lhe a tese de aturamento, mas já tínhamos alguma coisa em final. Então, falando com a Paula e existindo o projeto do blend, decidimos que íamos tentar aproveitar o tempo em que estivéssemos aqui para acabar de filmar. E, depois, aconteceu que o Camila, em certo momento, começou a dizer que contar a sua história não era suficiente, porque, de facto, o que ele precisava realmente também era de resolver um problema que ele tinha deixado para trás, que era uma história que tinha acontecido com um amigo dele, um camarada da luta de libertação, que ele precisava e que ele não tinha... Há muito tempo que não via essa pessoa e que nunca tinha realmente falado sobre aquilo que tinha acontecido nessa época e que precisava de ir lá ao oculto e precisava de resolver essa questão. Então, falámos com os nossos filhos, que dois são similares, dois também, e eles desperidizaram-se para filmar. Falámos com um amigo que se disponibilizou para editar e fomos a Maputo. E este filme que estamos agora a apresentar já é o resultado das filmagens em Maputo e em Pemba, onde o Camila foi ter com dois camaradas dele, antigos combatentes, para contarem a história daquilo que tinha acontecido entre eles. E o filme é isso. Mas era um pouco... O que eu senti foi que o sentido do testemunho... Não sei se estou a dizer uma coisa certa, porque também nunca falaram sobre isso. O sentido do testemunho dele não ficaria completo sendo um testemunho individual. Primeiro que ele precisava de dialogar com as outras pessoas com quem as coisas tinham acontecido, e que ele precisava, nesse diálogo, de tentar resolver um conflito que, na verdade, tinha ficado resolvido, mas nunca tinha sido falado. E pronto, fizemos este filme, que ainda não está terminado. Falta fazer a pós-produção. Portanto, o SES teve um papel fundamental de empurrar esta coisa para a frente. Foi um espetáculo, porque nós nunca imaginámos que íamos conseguir sair do registro de uma câmara com a famíliazinha. Mas pronto, conseguimos trazer o filme para um outro nível. E agora temos um produtor português que está a tratar de tentar conseguir, por alguns mecanismos, fazermos uma boa finalização do filme e ficar um filme que se pode exibir em salas descartáveis, na televisão, etc. E estamos muito felizes com isso. Então, queríamos partilhar com vocês um pouco dessa história. Porque, supostamente, quando nós partimos para lá, o projeto que nós fizemos aqui por SES incluía estes dois amigos com quem o Camilo queria lhe falar, e incluía duas mulheres que tinham sido camaradas do Camilo na luta de libertação. Quando chegámos, uma das mulheres tinha falecido e a outra não disse que sim nem disse que não, mas acabou mostrando que não estava disponível para este trabalho. e, inesperadamente, a esposa do camarada com quem ele ia falar se revelou uma personagem que não era suposto, mas ela própria quis ocupar esse lugar e nós abrimos o filme para ela ocupar o lugar que quisesse. E vocês vão ver, de facto, como é que essa personagem, que não era suposto ser personagem, como é que ela ocupa um espaço tão importante como o do marido no filme. Portanto, às vezes o filme também tem estas coisas que abrem espaços para as pessoas poderem ser o que quiserem, dizerem de si aquilo que quiserem. Portanto, tem o reverso da medalha de ser sempre um obstáculo. Nem sempre é um obstáculo, às vezes também é um mecanismo que faz com que as pessoas tenham vontade de se apresentar de alguma maneira e dizer o que acharem que têm que dizer. Não sei, Caminho, se queres falar um pouco da questão de como é que se configuravam as relações lá na Xinguéia, dentro do campo e tal, antes de dar um bocadinho de background do que se vai ver. Vamos ver a parte do Caimbi só. Sim, não é igual a Xinguéia. E a Lúcia não é igual a Xinguéia. Sim, mas talvez falares um bocadinho, não sei se falares, não é? Mas, portanto, este trecho que vamos ver, o filme, é a história de um desses camaradas que eu conheci-los durante o processo da luta de alimentação nas zonas libertadas, e que depois continuámos a trabalhar juntos. Eu, na verdade, vinha da... Eu tinha saído de Moçambique, fugido das perseguições da PIDE e tinha refugiado na Bélgica. Fiquei algum tempo e depois parti para a Argélia e mais tarde para a Tanzania e fui para um campo de treino na Frelimo, um campo de guerrilha na Frelimo, na Tanzania. Lá fiz o meu treino de guerrilha e depois fui enviado para a província de Cabo Delgado, onde fui colocado nas operações de guerrilha e principalmente de mobilização naquela altura. E foi aí que fui conhecendo estas pessoas, estes amigos e esta é uma das histórias de um desses amigos que... Ainda hoje tenho uma relação bastante forte com o grande pé. O campo de treino era muito forte na Frelimo. O campo de treino era um campo... Era um campo onde havia gente de todos os lugares de Moçambique, o que quer dizer que nem todos falávamos português. E então era complicado... Cada um tinha a sua língua, cada um tinha a sua língua e criavam-se Plutões ou companhias onde só a língua portuguesa podia ser utilizada. O que era muito difícil porque nem todos falavam português. E então era complicada a palavra daquele campo. Por outro lado, porque era um campo militar, interessava a própria chefia do campo e o próprio movimento, que as pessoas não falassem muito entre elas. Porque não houvesse grandes contatos e fundamentalmente não houvesse grandes amizades. Não só no campo de treino, como dentro do próprio movimento. As amizades eram sempre uma coisa muito complicada. Então, esta história é uma dessas histórias de uma amizade muito forte que o movimento tenta desmontar, tenta destruir, digamos. Depois cortemos um pouco mais. Então, isto é que são... Eu vou mostrar três trechos. A escala é a mesma. Arranjo. Após o senhor vai dar a luz aqui? Sim. Ah, sim. O senhor vai dar a luz aqui? 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 Grande defensor do Caim Ninguém queria ver Vou te sofrer Esse aqui Não neguei A cor é grande assim Vamos sentar aí Vamos sentar aí Vamos sentar aí Vamos sentar aí Isso é o carro Isso é meu nome Mentira carro É o larga É caro Caro sim Vamos todo mundo aqui Ah é? Não é? Não é? Como é que é? Agora é um monte Não é? Maior? Beleza. Eu cresci também em Latinoé. Quando ela era de grande linha, recrutado, vou dizer, chegou em Latinoé em 1953, foi recebido por alguns dos homens. Ela ia dizer, nós fomos ficar ao outro lado, as meninas têm também suas café para beber. Eu não sei que idade ela tinha. Tinha que idade mesmo? Vindo. A sociedade era um jovem mesmo, jovem pequenino. Aguentou com estrelas. Não estragou. Não parecia que a pessoa que vende uma vida boa, integrou. Bichava na cozinha junto. Passava em cima. Com feijão. Com feijão mesmo, feijão mal feita. Às vezes. Mas comia. Não era simples. O treino na Xingué era pesado. Era pesado. Era muito forte. E, pronto, as condições eram difíceis. E há uma coisa que sempre nos toca, que é a comida. Como a Lúcia dizia, muitas vezes feijão mal cozido, farinha não bem cozida também, sempre com chicha. Não é? Não era. Exatamente. E, então, era pronto. Era difícil, mas aguentámos todos. E então, éramos todos uma grande família. Éramos cerca de mil pessoas no campo da Xinguéia. E aguentámos. E no dia em que a despedida da minha companhia, estavam-se... E no dia em que a despedida da minha companhia, estavam-se... E no dia em que a despedida da minha companhia, estavam-se... E então havia festas, normalmente, as pessoas organizavam várias festas... Combinavam-se sempre que eu era... Na verdade, eu tinha 21 anos na altura, não é? Era muito jovem, o mais jovem de todos os que faziam parte do grupo, não é? Era um momento importante para as pessoas naquela pacata cidade de Pemba, não é? Eu sou nomeado por estar colegas de... Segundo o rei... Estive lá... Na altura, o governador era nacional... Então... Pense com o rei... Transferido para Pemba... É lá onde... Pense com a imagem encontro... Um caminho... Então começamos a ser amigos, de facto... Segundo aquilo que diz... Pense com o rei... Nós ficamos amigos de mim... Mas está dentro da minha mulher... Que é a música... Um caminho... Um caminho... Um caminho... Na verdade, a esposa do país... É lá onde a Pemba... Pemba como se fosse amigo da minha casa... Amigo de nossa família... Esse como eu conheci... Pemba até hoje... Onde é bem para trabalhar... Na partida do Pemba... É o terceiro... Não é? O homem na província... É o terceiro... Exatamente... É... É... Quer dizer... Trabalho de... Mas se não é Pemba... A lógica de partida... O que é que você vai fazer é... É o... É o caminho... Criamos então um plano... Do... Do... Do nosso trabalho na província... Sempre muito junto... Nas populações... E... E... Um plano... Que visava... O... Não só o realizamento do partido... Mas principalmente... Um desenvolvimento... Económico... De aquelas pessoas... Que na altura... Que viviam com grandes dificuldades... O que nós na altura... Colocávamos... Era... Primeiro... A questão do fim... Do trabalho forçado... Era duas coisas... Mais violentas... Para... Para... Para as populações... Rurais... Não é? E o fim... Da... Obrigação... Da monocultura... Do algodão... Que se... Fazia muito... Na província de Cabo de Algar... E isso... Trazia... Uma certa alegria... Para aquelas pessoas... Que... Semiavam algodão... Trabalhavam no algodão... Dia e noite... Mas não tinham... Comer... Daquilo para aqui... Não tinha rua... Os carros não entravam... E nós abrimos... A primeira rua... Aqui... Em 1975... Que é... Esta rua aqui... Chegou a um momento... Em que passámos a estar... Constantemente juntos... Trabalhávamos juntos... Apenas nos dividíamos... Para ir... Para trabalhar no campo... Para fazer trabalho de campo... Em lugares diferentes... Mas voltávamos... Encontrávamos... Discutíamos... As questões... Tomávamos decisões... E... Sempre que podíamos... Juntávamos entre as nossas duas famílias... Almoçávamos... Juntávamos juntos... Aprendi bastante... Do... Da cultura... Maconte... Com Caínte... Reposição... Full Fidelidade... Dr. Tida... Ò Rec funcionar... Encontrávamos muito amigos... Muito forte... Apesar de... sermos de... Digamos... Trímos... Trímos... Eteniiros completamente diferentes... Eu... Vinha do sul... Erra Ronga... Erra Macóna... No plano alto... De... Moenda... Mas isso aí... Não virou qualquer obstáculo... era como se estivéssemos nascido no mesmo lugar, íamos juntos ao cinema, investávamos livros que me mandavam de fora e fomos crescendo nessa maneira. Então ficamos amestíssimos, tão amigos, que muitos começaram a trejar, acendido não sei o que, não sei o que, porque eram simples, nada de política, nada não sei o que, mas avisado. Quiseram dividirlas, quiseram meter lá o fascismo, aquele branco, mas não conseguiam. Inevolvamente, descreveram qualquer coisa, não sei o que, mas entendimento era por causa do nível, quem sou eu, preocupações, modos de ver as coisas, é diferente. O que eu entendi entre esses dois? o foco principal era este. Então, como separar as pessoas? É nas conversas particulares, é nas amizades particulares. Eles trabalhavam juntos. ideologia era a mesma, no partilho. O que é que era social, quando são os dois, na cura? Havia sempre uma suspeição sobre as amizades, quer fossem entre homens e mulheres, ou entre homens. Este dá-se com aquele, porque são da mesma tribo. Ou este dá-se com aquele, são de tribos diferentes, porquê? Porquê que você vai a casa daquele, mais vezes do que a casa daquele? Eu vou mais vezes ali, porque temos afinidades, algumas coisas, porque eu gosto de cozinhar, e ele também gosta. Dizia-se muito que se estavam a estabelecer alianças, que uma relação de amizade era uma aliança. O pensamento era sempre que o inimigo podia entrar, o inimigo podia penetrar ali dentro dela. O conselho político foi ter muito mangro, precisamos de um quadro, com visão, com expressão, que conhecem. Desculpem, mais uma coisa. O comandante, o comandante, o comandante político, tornei mais público naquela sociedade, não sei se preparar aí, as pessoas que não o aproximavam. E essa história foi desenvolvida atletas como que nós fôssemos mal vistos como indivíduos que não sabem ver, mas não é. Houve problemas terríveis. A partir de um certo momento começaram a surgir alguns boatos dentro do partido. E dentro do exército até que um dia houve uma reunião onde se disse que o Caíndi tinha uma amante que estava a cometer um crime de amantismo de corrupção sexual como se chamava na altura e que que isso era contra a disciplina do partido e que ele deveria ser punido. Eu estava nessa reunião e pareceu-me que não era necessário punir a pessoa, podíamos chamá-lo como nosso camarada e nosso amigo para pronto, ter uma conversa com ele e resolver esse problema mas sempre com a participação dele. e lembro-me que na altura eu disse próprio, sou amigo dele se há esse problema eu vou falar com ele e isto vai ficar a solfim. Mas não, começo a ver cada vez que tínhamos uma reunião sobre o caso cada vez mais elementos ligados à segurança estável mas isto é uma coisa interna o que é que tem a ver com a segurança ele não é um criminoso não é um traidor não é um bandido eu comecei a sentir-me bastante mal naquela situação e principalmente quando me diz o que é que vai ser preso e a maneira como foi preso o preso com homens armados com homens armados não sei se tinham bala na câmara mas normalmente quando eu via esses casos até punham bala na câmara e como se de um traidor se tratasse como se de um assassino se tratasse pior quando me vêm informar que quem vai fazer a apresentação do camarada Caim quem vai fazer a denúncia é o caminho o meu problema era este era o que vai pensar o Caim de mim que afinal eu é que estou por trás disto tudo será que ele vai pensar nisso? não vai mas por outro lado eu não tinha maneira de contratar com ele para lhe dizer olha que eu fui obrigado a ir fazer isso não estou a fazer de livre vontade no meio disto senti-me mal mas muito mal porque na verdade eu ia fazer fazer uma denúncia de uma coisa de uma coisa com a qual eu não estava de acordo em fazer mas que era uma orientação partidária vindo de cima eu tinha que cumpri-la quem não veio para a reunião mandatar os responsáveis para vir desmancharar o caminho aquilo foi no mósito e saiu muito bem o que estava fazendo o caminho era o contrário daquilo que estava pensado o cara foi forçado a falar e que se não falasse também saiu da maneira era uma sala grande cheia de mulheres quem dizia reunião não sei mais quantos cheia a sala estava completamente cheia e fiz a apresentação do caso falei sobre a questão do do amantismo e então depois de esplanar isso tudo mandei chamar o meu amigo Caíme para apresentar um caso recente do crime de amantismo mas foi-te tudo que fizeste esse discurso ou era um discurso que já havia feito não era aquilo que se falava dentro do partido sobre estas questões que já vinham da luta de libertação que eu fui aprendendo também nos livros publicados durante a guerrilha e no outro indo nos discursos que se faziam e pronto a gente já sabia o que acontecia nesses casos era um ministro de poderes porque nós temos uma mulher era o que foi a fazer a história mas era a política da altura acho que as pessoas que me conheciam bem deviam estar a rir daquilo mas eu estava mais preocupado com a maneira como Caíme devia reagir aquilo trocámos alguns olhares durante o momento em que eu estava a apresentá-lo eu penso que isso ajudou um pouco a que ele percebesse que eu também não estava de acordo com o que eu próprio estava a dizer houve grandes aplausos por ter sido por ele ter sido punido porque na verdade várias pessoas dos diferentes grupos falaram pessoas da OMM que também eram amigas dele pessoas da OJM pronto as pessoas também falaram reagiram muito mal à atitude dele e pronto aquelas coisas que se fazem nesse tipo de reunião que devem sentar e chorar os irmãos e a oportunidade depois amece eu a vida e isso é para o milagre a vida para dizer que isso não é nada e ele segundo a pessoa que veio no campo de um lugar foi ele quando desci levaram-me diretamente para uma prisão diretamente chega a prisão vira a coisa digamos curado gringo ou qualquer coisa você entra depois você diz fecha chega e tira-lhe a camisa por um tempo que está lá sem camisas está tudo isso era engraçado então sapatos não Deus tem um sistema que permitisse não ter importado da família que não ter importado esse caso eu não ter importado não ter importado de saber nada havia pessoas que se iam sapatos se iam não sei o que da família nem o caso não comido eu não digo porque um outro carico nunca vi na minha vida dormia no chão no chão havia aulas políticas da política em mim o que eu te limo quem foi doado mundial eu que vi doado mundial é mulher alguém vai me ensinar a mim quem foi doado e chocas eu vendo o choro bom bom isso isso até é sabe isso é que 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 ele aprendeu que ele não respondia e não sem a luta que precisamos não não descipa até o fim fiquei dez anos na Universidade Nacional desde que entrei na Feliu em 1963 passamos o mar de graça de graça E às vezes, quando a gente pensa, ou é que eles são desprezentes na vida, próprios, não tem, ninguém culpado, mas que a gente não sabe, então é que a gente sabe que a gente sabe até hoje. sempre que nos separamos quando nos encontramos ele sabe ele pode dizer onde quiser ele pode dizer onde quando nos encontramos é uma amizade é uma amizade que em minha opinião até que devemos separar essa é a primeira minha amizade muito não é o filho ela chama-se Rosalina o hélio Rosalina dos Santos tanto para nós macondes então pegamos a menina o rapaz escondemos os cintos damos um tempinho até que a educação que se dá nós damos enquanto colaboradores eram mais que eu já sou adulta tanto sou diferente daquilo que eu era sou assim andai na partilha agora é diferente daquilo que era e oarto como? e o нрав jinx para nós é diferente praying e o olho samba e o olho e o olho e o olho sabe e o olho e o olho e o olho e o olho Música 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 Durante o treino havia um espaço reservado Para aquilo que se chama A narração de sofrimento A narração de sofrimento o que era? Era cada um de nós Contar Explicar porquê que estava Naquele campo de treino Qual era a motivação Que motivação levou àquele campo de treino Que motivação levou à aliaça para ali Para lutar contra a ocupação militar portuguesa em Moçambique E então havia As histórias mais incríveis Que era A maioria das pessoas Vinha porque tinha sentido na pele Ou tinha ouvido Os pais contarem o que sofreram Portanto havia sempre alguma coisa De violência muito forte Como os pais contarem a história do Chibau Portanto, trabalho forçado A questão da deportação para São Tomé Sei lá, havia sempre Histórias assim de muita violência A violação das famílias A violação das irmãs A violação da própria mãe E também pelo exército Pelo exército português O papel do administrador Dos cipaios Portanto, diz cipaios Todos estavam querendo cipaios Sim, sei que não Cipaios São soldados São soldados indígenas É a tropa indígena Indígena Que vem dos Dos cipóis da Índia Da Índia Portanto, havia sempre A palma toada O chicote Havia sempre alguma coisa Com muita violência Depois, havia Havia o caso De nós que vinhamos Das cidades Que Não tínhamos exatamente Não tinha Alguns de nós Não tinham exatamente Sentido isso Mas estávamos lá Por razões políticas Por razões outras Que nos levavam aquilo Agora Explicar A um instrutor Que também Vem desta família De camponeses Já é instrutor Mas não deixou De ser camponeiro Lá atrás Explicar Que A mim ninguém Lhe bateu Ao meu pai Também não Então o que é Que você está Aqui a fazer E era isto Era esta discussão Que havia sempre Não, eu saí Porque É preciso acabar Com a colonização Mas Mas Se não sofreu nada Por que é que veio E Coisas assim Nesta linha E depois Era necessário Também descrever A origem Para as pessoas Que vinham Das zonas rurais Era simples Escrever A sua origem Pronto Eu venho Eu sou da tributal Falo esta língua Não sei qual Eu Venho de Maputo De Lourenço Marques Falo português Pronto Mas então O camarada Não tem tributo Não Em princípio Não E depois Nós que vinham Já com o discurso Político Da própria Fralimbo Que não há trilhos Em Moçambique Não Não tem tributo Sou destribalizado Completamente Então era Outro problema Ah não O camarada Onde é que nasceu Nascia o Alenço Marques Então é ronga A partir de hoje É ronga Então eram estas coisas Mas era um processo Muito interessante Este Da narração Do sofrimento E que Parecendo que não Acabava por nos juntar Entre Eu não sei se O objetivo Último Era esse Mas Que na verdade Acabava por nos juntar De pessoas vindas De vários lugares E de Várias Vivências Acabava por nos juntar Um pouco Eu senti Eu pelo menos Senti Senti isso Mas só para acabar Eu vi as fotografias Do meu pai A fazer a narração De sofrimento Lá em Naximboi É intimidatório É que estão Pai uns 400 homens À vossa volta Ouvir Não são duas pessoas É uma companhia As pessoas estão-se a expor E a explicar O que é que levou à luta E isso ou um pouco Camilo de Taz E se são interpelados Por vários O que é que está aqui São aqueles processos Interessantes De criação De coletivo Mas que muitas vezes Nos passam à margem Porque achamos Que o da gente Já estava Politizado o suficiente Para ter Mas era preciso Dar este sentido O que é que Não estou a saber Não é vingança É um desejo De qualquer outra coisa E não percebo Nunca consegui perceber Por que é que A Fran Língua Nunca mais Falou sobre isso O que é que aconteceu Eu só descobri isso Por ontem Da lá a minha fotografia Lá em casa Mas não estás a fazer Aquilo que Sozinho Puxa-se na alada Sabe Mas não é Não é Não é Não é Não é Porque é Com as fotografias Vai descobrindo Os pequenos detalhes Familiares Estás a fazer O quê Mas é Na opinião dele Foi muito interessante Porque ele foi A própria palavra Por várias pessoas Mas o que é que está O que é que fez O que é que me fez Portanto isto é só Para vos darmos exemplos De quanto não se fala Destes processos De construção Do referencial político E quando muitas vezes Nós achamos Que há uma Quase que um Projeto político Porque lemos Quatro ou cinco autoras Sei lá O Melgar Cabral Ou o Eduardo Mondiana E achamos que isto Nos dá Amplitude da luta Não dá Não é Muitas vezes A tradução para fora Como é que o movimento Se queria ver fora Para que fora Compreendesse Esta luta Que está a ocorrer Mas estes debates As teorizações dentro da luta Que são outra coisa Há três livros fundamentais Que eu acho que é importante ler Que tu deves-te lembrar Daquele livro Que é a coleção feita Com o Aquino Com o Aquino E com o Augusto São os três mundos Que são três mundos Que estão esgotados Que foram editados De uma maneira de altura E que mostram bem Especialmente para nós No contexto O que é que é que é a luta Desde a denúncia do colonialismo O que é que nos traz aqui E quais são as perspetivas De futuro E isto são De facto Nesses debates São várias orientações políticas Nota-se bem Como é que se vai fazendo Uma tradução entre as luta Isto para chamar a atenção Por exemplo Talvez o Camilo possa falar um bocadinho Que havia alianças Com os movimentos de libertação Do Zimbábado Com o ANC na África do Sul Sem necessidade de passar Por ligações de exterior Inicialmente estavam todos em Congo Depois passam para outros campos Mas havia uma ligação Mais uma vez Para impedir o que vocês vão dizer Mas vocês eram uma colónia portuguesa Estavam dentro da CPAP E não, senhor As ligações eram conserváveis Com a África do Sul No tempo em que eu treinei Em Naxingueia Havia Havia Gente a ser treinada Do ANC da África do Sul E do 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 Zano E Do E do ANC da África do Sul É a ANC da África do Sul E do Do Zano É só aqueles pequenos detalhes Se nós não fazemos Não temos esta consciência ética Que é preciso fazer perguntas Para além daquilo que é óbvio Não iremos muitas vezes compreender O que é que ia acontecer E para fazer uma perninha sobre a questão do Brasil Eu acho que é interessante Alguns de vocês saberem que o Paulo Freire Foi convidado para ir Para a escola da Freire E de facto disse que não podia E a carta E a carta do Cádio Porque eu tinha Um filho suicida Ou tinha tendências suicidas E eu disse que naquela altura não podia O que é interessante É quando a gente discute E a Catarina Simão fala um bocado disso Quando se discute sobre Os processos do Paulo Freire Há uma série de colegas Da escola da Freire Que dizem O Paulo Freire escreveu Mas nós estávamos a praticar Que é a tal questão Que muitas vezes nós perguntamos Afinal o que é que tem valor É a voz do académico Ou a voz do cidadão público Que é a pergunta que há bocado A Júlia fazia Mas afinal Quem é que fala E como é que é possível Nós disputarmos um lugar Que hoje é praticamente Inquestionado Mas há um filme muito interessante Vale a pena ver Os primeiros três minutos Que se chama Moeda, Moria e Massacre Se vocês verem os três primeiros minutos Vão ver como a Freire praticava Tudo mais tarde Se considerou o médico Paulo Freire Em que a afrutização se faz A partir da experiência Portanto a bala mata Isto são daquelas coisas Que acho que às vezes É interessante nós Delugarmos dentro de nós Para tentarmos perceber Onde é que nós já às vezes Nos perdemos Em primeira tradução Tudo mais tarde Onde é que nós já às vezes Onde é que nós já já às vezes Obrigado.